Música 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 Fala galera, beleza? Seja um vídeo o que é aqui em casa Dessa vez galera, mais notícias game Se você já curtiu Deixe seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Fique no sininho para não perder o vídeo nosso, fechou? Vamos para o vídeo Dessa vez, galera, foi anunciado oficialmente o preço do PS4 Pro aqui no Brasil E o preço é nada mal O preço do PS4 Pro aqui no Brasil é R$3.000 Tá meio salgado, tá meio salgado, tá meio salgado esse preço, hein? Porque só o Xbox One X, por exemplo, que foi lançado anteriormente É R$4.000 E agora a Sony oficialmente lança no Brasil Preço no Brasil por R$3.000, galera Esse preço tá ridículo Não dá pra comprar um videogame de R$3.000 Esse preço, tá ridículo esse preço Um preço que eu compro por R$3.000 aqui no Brasil Eu compro dois Eu compro dois PS4 Pro lá na gringa Tá difícil, hein? Como eu disse assim Pena que o PS4 Pro aqui no Brasil Ele é, ele também, ele tem muito, ele tá com muito baixa desempenho por causa do Por causa do preço E essas coisas Nem quase, nem todo mundo quase tem Mas aí Por esse preço aí, ó Por R$3.000, tá ridículo esse preço Não vê não Como Como Como, por exemplo, já o O Sling, que ele é mãe básico mesmo Aqui no Brasil ele é Mil e pouco Mil e trezentos, mil e quatrocentos Agora o próprio R$3.000 Tá ridículo a Sony A ridículo a Sony podia Abaixar mais o preço desse jogo aqui no Brasil Por isso que eu, por isso que eu comprar esse PS4 Pro no Brasil Eu compro dois PS4 Pro na gringa Tá, é verdade, hein? Tá complicado, hein? Três mil PS4 Pro e quatro mil Xbox One X Tá difícil, hein? Tomara que a Sony Resolva esse problema E abaixa o preço desse videogame Porque com esse preço Quase ninguém Talvez com esse preço Quase ninguém vai comprar